Olha aí, parece mesmo que o Espírito Santo virou uma terra fértil para os estatísticos. A novidade da semana fica por conta do concurso Banestes, que traz, dentre outras, 20 vagas para o cadastro de reserva do Banestes. Se você quer saber mais acerca do concurso Banestes, dá uma olhadinha aí no link na descrição do vídeo e se você quer se preparar para o concurso Banestes, dá uma olhadinha no link do curso de Estatística para Concurso. Eu não vou descansar até você ser aprovado.